Música A nossa festa tem aniversário 12, maternal 1 e 2 e pré escola fase 1 e 2. A média de alunos, o número de alunos aqui está em 135. Acredito que as famílias estejam bem contentes conosco, com a escola, porque assim, é um ambiente todo novo, todo bem planejado, um imobiliário bem adequado à faixa etária de cada criança. E a gente tem um pouco docente aí de professores, funcionários bem responsáveis, pessoas muito dedicadas, que gostam muito do que fazem, então é muito carinho com as crianças, muita atenção e cuidado. A gente está aqui para tratar bem a criança, para que eles se sintam acolhidos e as famílias também. Nossa, ele está amando. É a primeira vez dele na escolinha. Ele nunca tinha ido, mas ele está gostando. Até, até, olha, um dia só dele, eu estava falando até para o meu marido, um dia só dele na escolinha, já deu diferença. Estou gostando sim. A menina também está gostando. A gente trabalha, a gente precisa deles, eles ajudam, eles conversam, tem, está forte a gente. Então, para mim, está sendo bom, sim. Apesar de ser uníssimo, mas é bom que é adaptação para outras crianças também, né? O senhor, né? O senhor, né? O senhor, né?